Fala-me da questão dos ataques de pânico e de ansiedade. Isto começou quando? Há uns anos. A partir do momento em que eu sofri de bullying, eu comecei a ter ataques de pânico, só que não eram tão frequentes. Naquela altura, quando eu sofria, eram frequentes, claro, mas depois começou-se a afastar, começou a se ir às vezes, não frequentemente, muito raramente. Ultimamente, antes do movimento que eu decidi fazer, tive muitos ataques porque eu chegava ao ponto de ver o meu pai numa cama sem se conseguir mexer, de precisar sempre de ajuda para fazer seja o que for. Vi o meu pai a piorar e eu não o conseguia ajudar. E eu decidi depois pôr o movimento e a partir daí comecei a ter ainda mais ataques porque pensei que o movimento não ia ter esta proporção, não ia chegar a lá nenhum e que não iria conseguir ajudar. Então espera, agora preciso que tu me ajudes. Eu vou organizar a informação toda que tu me deste e se eu não estiver correto, tu ajudas-me, por favor. O que é? Tu sofreste bullying na tua adolescência. Adolescência é bom, tu ainda és adolescente, mas o quê? Nos teus 13, 14, por aí? Sim. Sim. E era um bullying... Que tipo de bullying é que faziam contigo? Há muitos tipos de bullying. Mas é bullying na mesma, não estou a tirar valor. Era verbal. Verbal. Mas atacavam-te porquê? Pela minha forma física, basicamente. Por seres alta e magra? Sim, pelo meu nariz, por exemplo. Por não ser... É basicamente pela minha forma física. É complicado porque eu prefiro muito não me lembrar desse momento, mas ao mesmo tempo lembrar-me. Mas sofria mais bullying verbal, onde as pessoas me insultavam pela minha forma física, muito mais pelo meu nariz, porque o meu nariz é muito para fora, então as pessoas basicamente usavam isso para conseguir me afetar. E eu não gostava de mim. Eu não me conseguia ver ao espelho, eu não conseguia tirar uma fotografia, eu não conseguia fazer nada. Mas as pessoas diziam o quê? Que eras horrível, que eras nariguda, que eras... Não me fez, tipo, picareta, por exemplo. Foi um dos nomes que mais me marcou. E vários nomes. E isto foi durante anos, Alexandra? Quatro anos. Durante quatro anos? E não falavas com ninguém? Não desabafavas em casa? Não falavas com um professor? Eu não sei se eram colegas da tua turma, eram da tua turma? Era da minha turma, eram de outras turmas. E nunca pediste ajuda na escola? Pediram, não pediam, era igual. Ninguém fez nada? Ninguém falou com essas pessoas? Não. Como é que tu resolveste isto? Quando é que isto acabou, este inferno? Quando eu mudei de escola. Quando tu mudaste de escola? Quando eu me tirei a cabeça que queria esquecer aquela escola. E me mudei para a escola onde estou hoje, que sem dúvida sou mesmo feliz naquela escola. Ah, bom. Que me tornou a pessoa que sou agora. Eu consegui deixar de sefrer de bullying. Conheci pessoas fantásticas que me ajudaram a ser quem eu realmente era. E que me aceitaram da maneira que eu sou. Tu me mudaste há quanto tempo? Estou nesta escola há 4 anos. Há 4 anos. Portanto, temos aqui um período de vivências de bullying, que já percebi que foram muito complicadas, que só terminam quando tu sais desta escola, vais para outra escola, mas entretanto ficou esta ansiedade, que é uma coisa que as pessoas que passam por bullying relatam muitas vezes, que ficam com quadros de ansiedade, de ataques de pânico, porque na verdade estão sempre à espera de qual é o momento em que eu vou ser agredido, verbalmente ou fisicamente, qual é o momento em que eu vou ser agredido, qual é o momento que vai correr mal. E vivem sempre, parece que estão sempre com falta de ar, sempre, ai, 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 o que é que vai acontecer? E isso ficou. Há pouco estavas-me a dizer que depois a coisa se avisou, mas quando lançaste este movimento na tua página do Instagram, para ajudar o teu pai, no sentido de lhe dar melhores condições e dele viver um bocadinho mais, com um bocadinho mais de dignidade, que aumentou esses ataques de pânico e essa ansiedade, mas porquê? Tens medo de ser perseguida por as pessoas, tens... Aumentaram porque me fizeram lembrar o bullying. Mas as pessoas fizeram-te lembrar o bullying como? É uma página de solidariedade, para ajudar para o teu pai. Eu pedi, eu fiz o apelo no meu Instagram, no dia 4 de novembro, e nesse mesmo dia comecei a receber mensagens más. Mensagens com o teor de, tu estás a expor o teu pai porquê? Tu és uma falsa, tu és uma mentirosa, tu não precisas de nada, só queres dinheiro para roubar o teu pai. Mensagens assim. Mas quem eram essas pessoas? Não as conhecia de lá nenhum. Ou seja, pessoas que tu não fazes ideia quem sejam... Exatamente. Acham-se no direito de ir para as redes sociais atacar uma pessoa de 19 anos que está a pedir ajuda para comprar uma cadeira elétrica para o pai? Sim. Queira Deus nunca lhes bata à porta. É o que eu tenho a dizer a estas pessoas. Queira Deus nunca lhes bata à porta. Chegaram-me a dizer, tu não precisas de te expor para conseguires nada. Ai não? Então vão entregar à tua porta a cadeira elétrica. Sendo que é horrível o que eu passei, não só a pedir uma cadeira para o meu pai, mas com outras coisas, com outras dificuldades que nós temos. Por exemplo, diz-me. A nível alimentar, por exemplo, nós tivemos uma etapa da nossa vida em que não tínhamos nada em casa para comer. Mas quando digo nada, é mesmo nada. Não gosto da ideia e fico muito pouco descansada de saber que para tratares a questão da ansiedade e a questão dos ataques de pânico, estás a tomar a medicação. Não quer dizer que não precisas dela, mas que essa seja a solução. Quando nós sabemos que há outras formas de resolver e há profissionais que resolvem isso facilmente e sem dependências. Tu vives no Grande Porto, verdade? Beijinho grande, minha querida Rosa Basto. A clínica Rosa Basto oferece-te o tratamento. Vai ser tratada nas clínicas da Rosa, que são no Porto, para que tu resolvas as questões da ansiedade e as questões dos ataques de pânico. E posso garantir que resolvem mesmo. Neste sofá já sentaram pessoas que nem de casa saíam. Há meses, há anos, com ataques de pânico e ansiedade. E hoje fazem uma vida normal, graças à equipa da Rosa. Isto é para ti. É para te tratares. Quero-te boa. Obrigada. Quero-te boa. Obrigada. E a próxima.